Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, gente, tudo bom? Estamos aqui para mais uma mensagem para o dia de hoje, mais um conselho para o dia de hoje. Então já sabe, respira profundamente neste momento, mentalize uma questão, mentalize um conselho, alguma situação que você está procurando uma orientação, uma elucidação. Então, pensa numa área da sua vida que você está precisando de uma orientação, enfim, se sintoniza com a sua intuição, se sintoniza com o seu anjo guardião, com o seu mentor espiritual, peça ajuda para eles e através da sua intuição e através da sugestão dos seus mentores espirituais, escolha uma carta, carta número 1, carta número 2 e carta número 3. Digita a sua escolha aqui nos comentários, que é uma forma de você firmar a sua escolha para você mesmo, para o universo, para o seu subconsciente. Então digita aqui e depois comenta aqui, dizendo se fez sentido a leitura e dê o seu feedback, tá bom? Bora lá. Quem escolheu a carta número 1, a gente tem um 9 de paus. É uma carta que fala sobre barreiras, né? A gente tem uma personagem que ela está se sentindo ameaçada e ela levantou barreiras ao redor dela como uma forma de proteção, para ela não ser atacada, para ela se sentir mais segura. E aqui a gente tem algumas... a gente pode usar a nossa imaginação para imaginar algumas situações, né? Por exemplo, ela pode de fato estar ameaçada nesse momento, ela pode de fato, com razão, estar ameaçada e ela está se protegendo, ela está na defensiva, ela está se defendendo ou defendendo alguma coisa que é importante para ela, né? Por exemplo, defendendo o relacionamento, defendendo um trabalho, defendendo alguém que ama. Então, talvez, para quem se sintonizou com essa carta aqui, uma das possibilidades é... Existe... de fato, pode existir alguma ameaça, algum tipo de ameaça e é necessário uma defesa. É necessário você se defender, é necessário você erguer barreiras, né? Percebe que ela usou a magia dela para erguer barreiras, para erguer proteção. Agora, um outro lado dessa carta, toda carta possui muitos lados e a gente usa a nossa imaginação para a gente cavar esses outros lados, né? Para a gente descobrir esses outros lados. É que, de repente, ela só está se sentindo ameaçada, quando talvez, na verdade, não exista ameaça nenhuma. É uma pessoa que ela está sempre na defensiva, ela sempre acha que alguém vai atacar ela, ela sempre acha que tem alguém contra ela e isso pode acabar até se tornando uma paranoia, na verdade, né? Então, quando a pessoa está muito na defensiva, ela acha que está todo mundo contra ela e ela está sempre erguendo barreiras. Ela está sempre na defensiva, sempre erguendo barreiras, impedindo as pessoas, as outras pessoas, de chegarem perto dela. Este chegar perto pode ser, literalmente falando, ou no sentido mais energético, mais íntimo, né? Por exemplo, quando a gente sofreu muito... Vou usar um exemplo. Veja se faz sentido para você. Quando a gente sofreu muito com o relacionamento, no relacionamento passado, de repente, chegou até a ser traumático, a gente teve uma relação muito ruim, muito bosta. Uma relação passada muito ruim, a gente sofreu bastante, foi traumatizante. Ou a dor de uma separação, a dor de uma perda foi muito grande, doeu muito, 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 muito. E a gente passa o restante da nossa vida na defensiva. Com medo de sofrer novamente, a gente cria barreiras e não deixa ninguém chegar perto do nosso coração. A gente cria mil barreiras ao nosso redor e ninguém mais consegue se aproximar da gente. Às vezes até bate um sentimento de solidão na gente. Tipo, nossa, queria um crush. Nossa, eu queria... Enfim, né? Eu queria... Só que nós que não estamos deixando ninguém chegar perto da gente. Nós que estamos criando mil barreiras ao nosso redor. Nós que estamos com as defesas em alta, né? Então perceba que vejo aqui dois cenários. Ou você de fato está ameaçado, ou algo que você ama está de fato ameaçado, e é sim necessário você se defender, é sim necessário você erguer barreiras, ou você pode estar com essas barreiras erguidas aí sem necessidade. Talvez por medo, talvez por insegurança, talvez por conta de algum trauma, alguma situação traumatizante, uma dor muito forte, uma perda muito forte. E de repente você até quer viver experiências, mas você mesmo não está permitindo que essas experiências aconteçam. Faz sentido pra você que escolheu essa carta? Número dois. O que temos aqui no número dois? Temos um rei de copas. Copas é o naip das emoções, né? Fala do nosso campo emocional, do nosso corpo emocional. E o rei de copas, ele traz pra gente essa ideia, primeiro, da idade, né? Ele é uma pessoa de mais idade. Então isso traz consigo a mensagem da maturidade, né? Aquela maturidade que a gente alcança com as experiências da vida. Vivendo. Vivendo as experiências, vivendo as relações, vivendo os relacionamentos. Todos os altos e baixos do relacionamento, porque não existe relacionamento perfeito, né? Existe o relacionamento... Todo relacionamento vai ter ali os seus altos, vai ter os seus baixos, vai ter os seus desafios. O que o torna perfeito é a nossa vontade de fazê-lo perfeito. A nossa vontade de manter aquilo vivo. De dar energia pra aquilo. De manter aquilo funcionando. De continuar dando energia pra que aquilo continue funcionando. Que nem uma fogueira. É necessário a gente ficar alimentando aquele fogo. Alimentando aquele sentimento. Alimentando aquela energia. Senão ela pode morrer. E acredito eu que os relacionamentos são a mesma coisa. E o rei, ele chega nesse ponto da maturidade. Ele já viveu muita coisa. Já experienciou muita coisa. E isso traz pra ele uma maturidade. Por exemplo, quando ele sente sentimentos novos. Quando ele se apaixona. Lá no valete, lá no cavaleiro, existe aquela coisa da impulsividade, né? O rei não. Ele chega na maturidade emocional. Ele sabe o que ele está sentindo. Se é um sentimento ruim. Eu foquei em relacionamentos, mas pode ser o campo sentimental como um todo. Se ele sente algum sentimento ruim, ele sabe lidar com aquilo. Ele não age por impulso. Se ele sente que as águas dele estão muito agitadas. Ele espera essas águas acalmarem um pouco pra ele tomar uma decisão. Não toma decisões na base do impulso. Enfim. Então, essa maturidade faz ele agir muito melhor e com muito mais sabedoria diante daquilo que ele está sentindo. Se você perguntou sobre relacionamento, se você perguntou sobre alguém que você está interessado ou interessada, sobre alguma relação, o rei traz pra gente essa coisa da maturidade. Pode estar refletindo que essa relação, ela é uma relação madura. Estabilidade emocional. E também pode estar indicando que vai dar super certo, né? Essa questão da maturidade, da longevidade, né? Pode ser uma relação que vai ser uma relação longa, vai ser uma relação gostosa, vai ser uma relação madura. Então, o rei traz pra gente todas essas coisas gostosas no sentido do campo emocional. Faz sentido pra você que está recebendo essa mensagem? E temos a carta número 3. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a morte. Olha o tamanho dessa foice. Talvez seja uma carta que esteja indicando a necessidade de se cortar alguma coisa da sua vida. A necessidade de romper algum laço. A necessidade de terminar alguma coisa. A necessidade de finalizar pra um ponto final, de virar uma página. Ou a necessidade de fazer isso, ou que de repente você está passando por esse processo. Que está passando por um término de relacionamento, está passando por uma mudança de trabalho, talvez até mesmo por uma demissão. Está passando por uma mudança na vida, está passando por uma finalização de um ciclo, né? Ou que você está passando por isso, ou ela pode estar expressando a necessidade de se passar por isso. A necessidade de encerrar uma coisa que não está fazendo mais sentido. A necessidade de terminar alguma coisa. A gente tem até um simbolozinho aqui que parece um símbolo de Saturno, mostrando pra gente a coisa do tempo, né? Tudo tem um tempo pra acontecer. Tudo tem uma vida útil, né? Até as relações, até as amizades, até os trabalhos. E de repente alguma dessas coisas já deu tempo daquilo. Já é hora da gente finalizar aquilo, já é hora da gente cortar aquilo. Tirar isso da nossa vida pra gente abrir espaço pra coisas novas. Quando a gente fala de relacionamento, me vê relacionamento na cabeça, às vezes a gente acha que é só a gente terminar e pronto, já tô pronta pra outra, já tô aqui, ó, pode vir outras pessoas. Calma, não é só porque a gente rompeu externamente com alguém, a gente finalizou um relacionamento, que de repente a gente já está pronto ou pronta pra gente embarcar num outro relacionamento. De repente esse corte que a morte pede também é um corte interno. Dentro da gente, dentro de nós, a gente finalizar aquilo, a gente romper aquilo, romper os laços ali dentro da gente. Dentro de nós a gente virar aquela página que precisa ser virada. E é necessário, talvez, toda morte, depois dela vem um processo de decomposição, né? Não adianta a gente, por exemplo, acabou de morrer alguma coisa, e tá lá em decomposição, não adianta a gente querer já plantar alguma outra coisa no lugar. É necessário que haja decomposição primeiro daquilo que morreu. É necessário que haja decomposição, somente aí teremos um solo fértil pra gente plantar alguma outra coisa. Não adianta nada eu terminar o relacionamento hoje e amanhã já tá querendo me envolver com outra pessoa. Calma. Será que isso não é um sinal de carência? Será que isso não é um sinal de um buraco dentro de você que você tá desesperadamente tentando preencher com alguma coisa externa? E você tá sempre se frustrando porque você não consegue preencher isso com coisas externas. Pode ser com relacionamentos, pode ser com consumismo, às vezes a gente fica desesperado ali pra tentar preencher aquilo e não é por aí que a gente vai conseguir preencher aquilo. Faz sentido isso pra você que tá escutando essa mensagem? Lembrando que a morte tem a ver também com uma profunda transformação, né? Uma versão nossa que a gente percebe e detecta que já tá na hora de morrer pra gente renascer em algo totalmente novo, pra gente renascer numa pessoa nova. Detectarmos aquilo em nós, aquela característica em nós que precisa mudar, a gente matar aquilo, passar por uma profunda transformação, aí sim a gente vai renascer em algo novo. Faz sentido? Pra você que tá escutando essa mensagem? Comenta aí, dizendo se fez sentido pra você essa leitura. Eu fico muito contente quando vocês comentam. Lembrando que se você estiver precisando de uma leitura particular de tarô, me procura pra saber informações nos meus atendimentos. Venha conhecer o meu blog, o nosso blog, que é um coletivo esotérico. O endereço é encontroesotérico.com.br. Se você é terapeuta holístico, se você é um oraculista, se você trabalha nessa área do esoterismo e você tá procurando um lugar pra você publicar conteúdo, publicar textos, pra você demonstrar o seu trabalho e, com isso, aumentar as suas chances de ser encontrado no Google, porque os textos do blog são indexados no Google, ou seja, aumentar as chances do seu trabalho ser encontrado, me procura porque estamos procurando novos colaboradores pra colaborar com o nosso blog, colaborar com o nosso encontro esotérico. Me procura pra saber mais informações, tá bom? É isso, gente. Um beijo e até a próxima.